MÚSICA O Maracatu Sementes Criolas trabalha com a arte do maracatu de baque virado. O Maracatu de baque virado é uma tradição que está presente no Brasil. É uma tradição brasileira, original, que surgiu no Brasil já no início do Brasil colonial. Então, quando os negros escravizados chegaram no Brasil, se encontraram com os índios e estavam dentro das colônias portuguesas, holandesas, trabalhando, à noite rolavam encontros onde eles tocavam, faziam a parte de festejo dos tambores deles, lógico, escondido. Então, é uma coisa, assim, muito antiga. Eu conheci o Maracatu, na verdade, por acaso. Eu sou músico, né? Desde moleque eu toco guitarra. E aí eu toquei numa banda aqui da cidade que fazia tributo ao Chico Science, né? A gente tinha o nome de Caranguejo do Canavial. E aí eu toquei nessa banda por um bom tempo. Lá eu conheci o tambor de Maracatu, que é a alfaia. Conheci um pouco do toque. E aí um dia um amigo nosso pegou e comentou que seria legal ter Maracatu em Araraquara. E aí eu falei, olha, eu não faço ideia do que é Maracatu, mas se vocês me ensinarem, eu tô afim de participar disso. E eu conheci Maracatu dessa forma. Araraquara tem Maracatu ativo desde 2013. O Maracatu Sementes Criolas, eles surgem em 2017. Então, nesse meio tempo, existiu um outro grupo, que era o Maracatu Pedra de Fogo, que foi, eu acho, o início dessa ideia de ter Maracatu em Araraquara. No ano de 2017, eu já não fazia mais parte do grupo Maracatu Pedra de Fogo. E tinha a intenção de trazer um Maracatu pra periferia de Araraquara. A gente começou o projeto aqui na Zona Norte através do convite do Preto, né? Do Flávio, que tinha na época o projeto Horta Comunitária da Zona Norte. Passou algo em torno de uns dois anos o grupo ali naquele espaço. E aí, por decisão do próprio grupo, ele quis se desligar do projeto e ter um trabalho, de fato, independente. Diante disso, a gente acabou indo tocar num lixão aqui do bairro. Ficamos por aproximadamente um ano. Em dezembro de 2021, a gente recebe o Espaço Quilombo Rosa, que é um espaço importante aqui no bairro de Araraquara e que acolheu o Maracatu. Acho que foi a primeira manifestação cultural aqui do bairro que foi acolhida pelo espaço, que hoje é a nossa casa. Eu, junto com uma pessoa que se chama Fernanda Exuia, a gente desenvolveu um projeto de forma independente que se chama Maracatuteca. É uma enciclopédia digital que tem um monte de informação de Maracatu. Foi um site que a gente desenvolveu por mais ou menos uns três anos. A gente foi para Recife, visitamos 18 nações. Cada nação é uma favela. Então, a gente foi para 18 favelas em Recife, favelas realmente perigosas. E lá dentro a gente pegou e teve todo esse trabalho de documentar as nações, de registrar, de buscar informação para depois trazer tudo isso para o site. Por conta disso, a gente teve muita relação com as nações de Maracatu, dentre elas a nação Leão da Campina, que é a nação que nos dá todo esse fundamento, que ensina a gente a tocar. E aí o Sementes Crioulas surge como um braço do Maracatu lá de Recife. Hoje o projeto está acontecendo aqui no Quilombo Rosa. A gente sempre ensaiou aos sábados. Teve um período que foi de manhã, teve um período que foi à tarde. O último ano foi no sábado à tarde. Esse ano a gente está com horário novidade. Vamos pular para terça-feira à noite. O grupo é aberto. Todo mundo pode participar. A gente tem uma inscrição porque o projeto está aprovado nas oficinas culturais de Araraquara, mas independente da inscrição, o grupo sempre é aberto. Inclusive, quando para o projeto oficinas culturais, que existe um período que ele fica de férias, a gente não para o trabalho do Maracatu, ele continua ativo. A gente participou, acho que foi em 2019, do Encontro Nacional de Maracatu de Baque Virado, que é um projeto que é itinerante, então cada época está em um lugar. E no ano a gente foi em São José dos Campos. Teve o FIDA, que foi o Festival Internacional de Dança de Araraquara. A gente participou, foi muito legal. Apresentações do próprio grupo mesmo, que às vezes a gente conseguiu levar um público grande. Então, falar da apresentação que foi melhor é difícil, porque toda vez que a gente está tocando Maracatu é muito bom. Tem muito desafio, sim, com certeza. Manter um projeto desse, você tem que, primeiro de tudo, ter força de vontade. Porque, por mais que chegue um apoio, não vai ser suficiente. É um projeto que, Maracatu é caro, tambores são caros, as roupas que a gente usa. Agora, recentemente, a gente trouxe de Recife a roupa da rainha e a roupa do rei. São roupas caríssimas. Então, fazer Maracatu na periferia, você precisa de muita força de vontade. Dificuldade vai ter sempre, mas eu acho que, quando a gente toca Maracatu, a gente aprende também a superar a dificuldade, a ser mais resistência. O Maracatu, a gente entende que ele, quer dizer, eu entendo, que ele é uma manifestação que quase que forma agentes culturais, agentes sociais. Então, pessoas que são acolhidas e aprendem como acolher, aprendem a respeitar qualquer tipo de idade, qualquer tipo de situação da pessoa. Por exemplo, a gente tem pessoas que participam no grupo que tem síndrome de Down, tem pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas com uma idade avançada, a gente tem ex-usuários de droga pesada, como o crack. E essas pessoas todas, elas conseguem chegar no Maracatu, serem acolhidas e principalmente se transformar. Música 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 Música